O jovem de apenas 24 anos, identificado como sendo Breno Jean Majeski, foi morto na noite de sábado durante uma tentativa de assalto. O fato ocorreu na rua do Contorno, conjunto Marechal Rondon, próximo ao Porto Velho Shopping. De acordo com informações, o rapaz estaria junto com uma moça, quando dois homens se aproximaram do casal e anunciaram o assalto. A vítima esboçou uma ação que a dupla entendeu como reação ao assalto, e um dos suspeitos efetuou um tiro que acertou o peito de Breno. Em seguida, os assaltantes fugiram sem levar nada. Duas mulheres que estavam no local do ocorrido, relatam que horas antes teriam sido assaltadas pelos criminosos. Eu vi o tiro e só deu tempo de sairmos correndo, eu e a minha amiga aqui do lado. Então foi aquele alvoroço, bastante gente correndo, a gente não sabia para onde irmos. Então o que aconteceu, nós também fomos abordadas mais à frente pelos assaltantes que roubaram nossos celulares, e uma pequena caixinha de som, que a gente curtimos na praça. A polícia militar foi acionada, e ao comparecer ao local, socorreu a vítima até próxima à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A equipe do SAMU não mediu esforços para tentar salvar a vida da vítima, mas Bruno Jean Negaschi, de 24 anos, não resistiu ao ferimento e veio a óbito. As imagens são de Fabrício Correia e Leandro Tadeu para o Rondônia Urgente. Obrigado. 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 Obrigado.